Música Estamos de volta com mais um rolê de Suikoden 2 Grande jogo, grande e maravilhoso jogo E bem, já resgatamos, na verdade eu vou Boitar que eu acabei de recuperar ela Então já está de boa de novo Recuperar não, acabei de botar ela no meu grupo Então eu vou Melhorar a arma dela Eu vou ficar usando ela por um tempo É, só dá pra fazer isso mesmo Vou trocar ideia com o pessoal Me pergunto se isso realmente significa guerra Alguma coisa aconteceu Na fronteira Por que está todo mundo falando sobre guerra? Ah, eu espero que eles voltem Eu vou ver uma coisa Talvez se eu voltar aqui Eu vou ver Um cara Com Um arco e flecha E um lopo gigante É, eu vi Uh Eu adoro o Shiro Eu adoro pra caralho o Shiro Você Foi você que colocou esse bebê pássaro De volta? Realmente? Ah, então o Shiro estava certo Ele é o tipo Ele é o Kiba e o Akamaru Eu sou o Kinnison Esse é Shiro Nós somos caçadores Que vivem nessa floresta Mas recentemente O exército de Highland Está assustando todo mundo O que você está fazendo aqui? Eu estou procurando Gente pra juntar a mim Procurando gente Se a escolha continuar assim O exército de Highland Vai arruinar essa floresta O que nós devemos fazer Shiro? Uh 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 É Eu acho que você está certo E Se isso pode ser de ajuda Você Me desculpa Qual é o seu nome? Ah sim Naruto Eu vi seu anime Nós teremos os seus companheiros Se você Então 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 Uh Uh Tcharam Tcharam Kinnison juntou o grupo E Shiro também Juntou o grupo Ok Podemos ir com você? Sim Sério Eu gosto muito Do Shiro Eu vou mudar a formação Porque o Shiro Ele É Esse S ali Que está embaixo Não é S de Shiro É porque ele é De curta É Curta distância Então Eu vou colocar ele atrás Botar o Nanami Atrás dele É isso Está um bom grupo Prontinho E mano Por mim Eu já Continuo assim Por Muitos e muitos anos Eu acho que não tem Ninguém mais Para recrutar Nessa cidade não Eu vou olhar Dentro dessas Dessas casas Porque Assim Eu não planejo Recrutar todo mundo Mas é legal Você Recrutar o máximo De gente possível É tipo É bem maneiro Né E também Facilita depois Porque tem uma parte No jogo Que começa a rolar Umas Guerra E tal E tipo Ter gente assim É legal Só é meio Foda treinar Todo mundo Né É Não tem mais Ninguém aqui Não Então Então agora Eu vou Voltar Ao Acampamento Mercenário E tal Talvez Eles fiquem felizes Que eu arrumei Mais companheiros E coisa assim Do tipo Bem Tem o Ah Não lembro o nome Não Mas aquele Lobinho Ele tá lá Tem a carinha Forte Que eu dei comida Pô É Não mudou Nada aqui Não Também Não mudou Nada aqui Não Eu vou Então Aproveitar Que eu vim Aqui Eu vou Dar uma Vou trocar Ideia Com o Ferreiro Eu acho Que o Ferreiro Daqui É melhor Que o Ferreiro Da cidade Ele é Melhor Que o Ferreiro Da cidade De Kinison Shun Kinison Your way A beautiful Girl Não Kinison Não 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 Por que Você não Salvou Seu Cocô De Ganso Salvar Ah, meu pescoço Ok, agora vamos seguir Tinha também uma criancinha aqui Que tipo Vou trocar ideia aqui com ela Aqui, olha só Se eu estou trocando ideia com ela, você pode ver Você pode substituir Quem vai substituir Eu não vou botar o Rikimaru não Vou continuar com o Kinson Porque ele é muito mais legal do que o Rikimaru É isso aí mesmo Ok, eu estou com Esses seis e estou com mais Três personagens na reserva Só queria saber qual era aquela criancinha Que tinha ido comigo antes Se tem como Sei lá, se tem como trocar ideia com ela agora E esse gato, dá para chamar esse gato para o grupo? Não dá não Essa porra de gato fala Sônia Que bizarro Ah, merda Bem, vou ao norte agora Porque tem uma cidade lá ao norte Que é onde o Joe estava Norte não, nordeste, noroeste Acho que é noroeste Olha que legal quando eu ataco com muita gente Mano, eu tiro para tudo quanto é lado O foda é que você estando com um grupo grande diminui a XP que você ganha Porém De um jeito de outro você vai ter que upar um porreiro de gente É realmente necessário você dar uma upada em uma galera É necessário para valer Então, mano, vida que segue Ô, ganso Vilarejo Toto O que tem aqui no Vilarejo Toto? Vou trocar ideia com as pessoas daqui Esse velho não dá para entrar no meu grupo E esse fazendeiro, ele dá? Não Também não Essa criança Não Essa mãe Não Esse pai Não É aquilo, cara O jogo, ele Assim, na primeira vez que eu joguei Eu fiquei meio Sabe? A primeira vez que eu zerei Na verdade, eu estava focando mais em Ter os personagens que eu quero E, tipo, ir para a frente Ao invés de Aqui, ó Essa mulher aqui Essa vilareja tem muitas crianças Eu não posso pensar em coisas piores Você De onde vocês vieram? Bem Até agora não apareceu muita gente, não Só apareceu essa mulher aqui Será que é essa criança que ajudou o Joey? Não Ah, é aqui nessa casa Ah, que estranho Não tem ninguém em casa? Ah, eu estou feliz que a guerra com o Highland acabou Você não está Permitido a tocar essas portas Mas Você é permitido A tocar elas Quando O feriado chegar Ah 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 E aí Vem ela ver pelica Mas ela não estava aqui Ué Para onde essa garotinha foi? Vamos atravessar a ponte Pô Descobri onde eu tinha errado Bem Eu tinha que estar com o Rikimaru no grupo Para poder fazer as coisas Então Agora daqui Eu Segue E vai para Toto de novo Foda que é um caminho até lá Tipo Tipo Assim Minha meta mesmo Ou o timão O timão mesmo É botar os personagens mais rápido possível Sabe? Tem Tem uma E também Uma vantagem de ficar Tipo As vezes Fugindo Das batalhas É que acontece o seguinte Tem uma Personagem Que você só consegue Ela no grupo Se você já tiver fugido Acho que de 100 Batalhas De 150 Batalhas E se eu não me engano Ela é a personagem mais rápida do jogo E tipo Aí Aconteceu Ah Tio Tio Joey Ah Que criança feliz Tio Tio Você Voltou Pirica Você está bem? É Pirica Está bem Pirica Foi a Muzi Com o seu Papai e mamãe É Nós Nós tivemos Que pegar um sacrifício Para a igreja do papai É Era bem longe Mas Pirica Andou tudo Por si mesma Pirica Não é Boazinha? É Pirica Você é Muito boazinha Ah Certo É Você não ouviu Essa parte Depois que o Rio Desceu Corrente Abaixo Eu Acabei Agarrado Numa pedra E essa Garotinha Me achou É A família Dela Me curou E me deixou De boa Ei Você é Amigo Do Tio Joey É Ele é Meu melhor Amigo Eu sabia Isso Qual é Seu Nome Naruto Ok Tio Naruto Ok Meu nome É Pirica Estou Feliz Em Te Conhecer Tio Joey Tio Naruto Venha A Casa De Pirica O que mais me deixa puto com esse jogo Venha rápido Rápido Eu queria que a Belica não existisse nesse jogo Eu De verdade Eu queria que a Belica não existisse nesse jogo Ela é muito adorável Esse Vizadeiros tem muitas crianças Eu Eu posso pensar em coisas piores Eita Joey Bem Vindo Você Parece Horrível Você deixou Você Largou tudo antes de você estar totalmente cicatrizado Nós ficamos preocupados Eu estou feliz de ver você novamente Eu só Não sei como agradecer vocês o suficiente Por que você fez por nós Você não precisa agradecer Nós Apenas fizemos o que qualquer outra pessoa faria Certo querida? Ah Claro Joey E Isso é Ah Isso é Meu amigo de infância Naruto Naruto e eu Nós não podemos voltar para Highlands Eu vejo Bem É Pense aqui como sua própria casa Você está bem vindo aqui Você está bem vindo aqui a qualquer momento Isso Isso é certo É Vocês vão ser bem vindo a qualquer momento Eu vou fazer um lanche boladão Obrigado 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 pra caralho Eu estou tão feliz Pirica está feliz também Aham Tio Joey Tio Naruto Venham cá Pirica Joe e Naruto Naruto Devem estar bem cansados Deixe eles em paz por um momento Ok Era muito fofa Caceta O que foi Pirica? Aqui Aqui Venha com seu ouvido mais perto Pirica tem um favor Um favor pra pedir Você pode ouvir? Por favor O que é isso Pirica? Quando Pirica foi a musica Com mamãe e papai Pirica viu alguma coisa muito legal Ai meu Deus Alguma coisa Foda? Sim Sim Logo logo Vai ser o aniversário Do papai E Pirica Quer dar ele Quer dar isso de presente a ele Quando Pirica Foi na loja de music Pirica viu um amuleto de madeira Com estrelas E um peixe nele Você acha que o papai Vai gostar dele? Eu tenho certeza Que ele gostaria Então Você sabe É A Pirica Faz alguns Trabalhinhos pro papai E Ela ganha Dois potes Agora Pirica Tem Essa quantidade Então Eu posso Comprar esse amuleto Mas Pirica Não pode Deixar o vilarejo Sozinha Então Podia O tio Joe E tio Naruto Ir E comprar Esse amuleto Pra Pirica Mas é claro Pirica Certo É É um amuleto de madeira Numa Loja de item grande Não se esqueça Você ganhou 70 apostas Tadinha Ela é tão fofa Vamos dar Um presente De Aniversário Pro seu pai Muse É Oeste daqui E É É isso aí Obrigado Não perca o dinheiro Ok Deixe com a gente E é isso aí Vou finalizar esse episódio Por aqui Até o próximo episódio